É de sonho de pôr O destino de um só Peito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de lace de nor De gibiris de lor Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Vira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Escuro e fundo O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei 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 Joguei Investi Desisti Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Sou caipira Vira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Ilumina-me Escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira Vira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romari E prece paz nos desaventos Como eu não sei Rezar Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Vira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira Vira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me Escuro e fundo O trem Da minha vida Da minha vida Ilumina-me Escuro e fundo O trem da minha vida Abre cheia de graça Abre cheia de graça Desir Давайте O tremor O tremor E O tremor E